Um dia desse lá na estância onde eu habito Tive um matito com uma tordilha venha cá Doce de boca, ligeira, igual uma faca Parece que foi domada pro índio brigar de faca Sem gafim emula no gramado da frente Duelo de unha e dente, só pra ver quem pode mais Mas não frouxemos, solta a hora de campo e mato grudando igual carrapato Não frouxe um dedo pra trás Mas não frouxemos, solta a hora de campo e mato grudando igual carrapato Não frouxe um dedo pra trás Vamos que vamos, vamos, vamos embora Gosto de ver, venha que ar Brarar boia, brar esporas Vamos que vamos, vamos, vamos embora Gosto de ver, venha que ar Brarar boia, brar esporas Juntei nos ferros só pra ver bater cangaia Num rebocão de lacraia Saiu sacudindo as carras Viu ao tormenta, brar esporas Tornilha velha, quando amanhece a luada Faz até água pecada Pega o rumo das macegas Mas desta feita Num galopão é vencida A tal Tornilha trevida Desparou o peitinho do trégua Mas desta feita Num galopão é vencida A tal Tornilha trevida Desparou o peitinho do trégua Vamos, 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 vamos Vamos, vamos embora Gosto de ver, venha que ar Brarar boia, brar esporas Vamos, 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 vamos embora Gosto de ver, venha que ar Brarar boia, brar esporas 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 Obrigado.